O que é que a batalha pode, tu quer? Você veio pra Limão, veio pro Amor São Rolê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O rolê é a animação, depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Mata ele! Caralho, estudantes caralho, estudantes caralho, louvão vou! A moral, vou te falando aqui nesse momento, trago o argumento, pra você ver como eu rumo a todo momento Até porque, oceimundo, tua camisa tem mais anicinatura que carteira de trabalho de vagabundo. Verdade. Sabe que eu tava te mostrando sagacidade. Até porque, que é sem caô, mesmo de Corinthians, cala a boca, Junior. É trinta, pai. É trinta, não sabia. Não deu problema. Eu continuo. Até porque, meu mano, agora eu perpetuo. Até porque, na plateia, eu não sabia que era trinta, ela não tinha ideia. Vai lá, joga. Rima de 3, 2, 1, Rima! Rima com Schurler pra mim é o treino. É por isso que eu me sinto à vontade no reino. É desse jeito, eu não tô usando o sumermo. Cê não tinha ideia, cê não tem ideia mesmo. Não fala nada, cê não ataca nada. O seu maior hobby, mana, quer fazer piada. Quer zoar minha beita, tem Corinthians no jogo. Dudão, cê tá com a beita do Botafogo, caralho. Mano, Botafogo, caralho. Mano, Botafogo, caralho. O Botafogo, a casa cai. Irmão, qual que é a fita? Cê não tinha um bom pai que torcia pra um time de verdade? Um Flamengo, um Fluminense, sei lá, um time que vence. Aí o cara vem aqui na minha frente, zoar o Corinthians sendo Botafoguense. Caralho, que caralho! Caralho, que caralho! Caralho! Caralho, que caralho! Barulhos! Procurar contra ação! Barulhos aí, seu primeiro Botafoguense que cê conheceu na vida, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima do Julia! Vamo eternizar esse clipe no bitinho de novo, vamo lá bitinho Vamo eternizar esse clipe no bitinho de novo Caralho, seu caldeirão, caralho, seu caldeirão Caralho, seu caldeirão, tá pegando fogo Caralho, seu caldeirão, tá pegando fogo E Grandby, gol, gol! Caralho, abingou o lado Aí, pegando o outro mesmo Caralho, esse tem mais relímetro que nós Problemas pelo especialista Quem serve pra fazer o bitinho? Mais um bitinho de novo A gente te engana, né? Mais uma vez, eu tenho que fazer rima por cês Dessa vez, eu entro na sua mente, é mês a mês É por isso que eu sou diferente, cê queria quatro Pois cê não tem ideia suficiente É o MC Botafogo que bota ideia na mente Do adversário que acha que é pá Mas eu percebi que você não é pá É por isso que cê quer contrariar Mas não vai argumentar Posso jogar igual Messi ou posso jogar igual Johan Cruyff Já que você tá de Botafogo, eu jogo com a Deja Sidorff Tá ligado? Tipo um carrossel holandesa, laranja mecânica Mas você vai tomar uma rima, pois eu trouxe a ideia mais atômica Eu não sou o homem fomiga, pois eu tenho a grandeza mesmo sendo bem pequeno Vamos ver se o Julio era engraçado e se ele é isso mesmo Só falou que eu sou botafoguense Só que o Botafogo é merda de time Só que eu escolhi fazer rap e não fechar com crime E isso agora, geral entendeu Queria torcer pra outro time, eu não escolhi o Botafogo O Botafogo me escolheu Tu não entendeu não, meu amigo? É o dilema do botafoguense Eu não escolho, eu fui escolhido Tem que entender Escuta o seu vacilão Até porque o Botafogo até há pouco tempo tava na segunda divisão Mesmo assim, eu mato o MC vacilão Sou péssimo pra escolher time Ótimo pra escolher profissão J.P. começa, Schuller termina Quem quer terceiro áudio, louco, grito o quê? J.P. Minha boa e confeiteira fez brigadeiro com o Skype O que vocês querem ver? S.O.A.R.G.E. Minha boa e confeiteira fez brigadeiro com o Skype O que vocês querem ver? S.O.A.R.G.E. Uou! 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 Cusão, também não escolhi ser corintiano Eu simplesmente nasci assim Hoje em dia esse time eu amo É como um freestyle, meu bem Eu não escolhi ser assim Eu nasci, hoje eu não vivo sem É minha vez, seu imbecil Tô falando do Botafogo Nem comemorei Copa do Brasil Só estadual lá no princípio Hoje eu vou ganhar estudante Fala que o Botafogo não tem título Não tem título O título de perder pro Jota no currículo Por isso que pra mim você é o recruta Claro que não comemora O seu time nem disputa Mas eu tenho meu empenho Não quero o título de perder pro JP Esse eu já tenho Perante a crítica Chilo veio aqui pra mudar a estatística Vai mudar a estatística Eu vou levar o seu corpo pro cemitério Eu não vim mudar a logística Então, sabe que é rapaz Cê perdeu pra mim uma vez Um é bom, dois é demais O conceito Vai te ganhar uma vez Pra mim é perfeito Não é viável Tá vendo? Tá menos pensado Algo pra mim é inalcançável Não é inalcançável Não é nem querer Não te deixar triste Mas eu vou fazer a rima Que coexiste Por isso que cê vai comer albiste Ganhar do Jota é perfeito Por isso o perfeito não existe É esse o pique É esse o pique Eu sei que tu é melhor do que eu Mas tu tem que ser mais humilde Fá porredo Da minha forma Tenho talento Perdi na rima Ganhei no entretenimento Alto e pau só Barulhos Perca a montanha aí Caldeirão É isso o pique O doop da rotação? Pra quem você faz com a pena no Jota? Faz muito barulhão Diferentemente Caldeirão Barulhos Barulhos Puxulha Vamos lá Alto e pau só Barulhos Barulhos pra quem gostou das rimas do JP! JP, seu finalista! E aí, Xuxa, vamos te falar um bagulho! Esse moleque aqui, parceiro, lá do Rio de Janeiro...